E aí família, tudo verde! Ah, eu tô maluca! Ah, eu tô maluca! Gente, desculpa a introdução aqui, mas eu tô felizaça sim! Eu tô comemorando essa vitória muito demais mesmo! Até porque a gente foi muito, muito desmerecido aqui nesse jogo. A gente sabia que seria um jogo difícil, eu falei isso várias e várias vezes. Eu falei várias e várias vezes também que o River era um adversário forte, né? Mas eu falei o tempo todo que não poderiam desmerecer o Palmeiras, porque o Palmeiras também tem camisa, porque o Palmeiras também é um time forte. Porque se o Palmeiras, se o time do Palmeiras entrasse atento, a gente teria bola pra ganhar deles lá sim! Eu falei que comemoraria um empate, mas eu não pensei em comemorar três gols, gente! Pelo amor de Deus! O que aconteceu hoje nessa Libertadores? Meu Deus do céu! Bom, então, sabe o que você vai fazer? Você vai deixar muito like nesse vídeo, mas muito like mesmo, pela minha animação aqui, eu tô até com a voz rouca, gente, tanto que eu gritei, tá? Se inscreva aqui no canal, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito. Ativa o sino de notificação aí também, que eu tô trazendo sempre vídeos do Palmeiras aí pra vocês, informações, pós-jogos. E vamos comentar sobre essa partida. Ah, o Palmeiras só pegou um time fraco na Libertadores, né? Ah, esse daí vai ser o teste de fogo pro Palmeiras. Toma! Nunca, jamais, jamais desmereça o Palmeiras. Essa camisa é pesada, meu querido. Somos o maior campeão do Brasil! Respeita que aqui é Palmeiras, respeita a gente aqui, ó. É lógico, eu sei que não tem nada ganho, a gente tem mais 90 minutos, né, a gente... Tudo pode acontecer, futebol é complicado, mas hoje eu tô comemorando e vou comemorar, sim. Primeira vez que o Palmeiras ganha do River lá na Argentina. Temos que comemorar hoje. Ah, a Cássia Palmeiras tem mais 90 minutos terça-feira que vem, né, 3x0, mas o Palmeiras pode perder a classificação ainda, muita calma. Sim, gente, eu sei disso, tô ciente, acompanho futebol, eu respiro futebol, mas nesse momento, nesse exato momento desse pós-jogo eu vou comemorar e muito porque o Palmeiras se impôs dentro de campo, o Palmeiras mostrou que é grande, que é gigante e que pode, que tá concentrado e que a torcida tá junto com ele. Mas beleza, vamos começar analisando aqui o jogo, né, que eu tô até rouca aqui, mas vamos começar analisando o jogo do Palmeiras, vamos falar um pouquinho do primeiro tempo, do segundo. É, o primeiro tempo, o Palmeiras já começou tomando alguns sustos, né, o coração aqui tava saindo pela boca, achei que fosse dar aquela parada aqui, é, sobrevivemos, né. Inclusive, é, antes de começar a partida, uns 7 minutos antes, o Luan sentiu e foi o Imperiur, o substituto aí na zaga do Palmeiras, eu fiquei preocupada, confesso pra vocês, eu preferi o Kusevich, né. É, aí, a hora que começou a partida, o Borré já deu um chute, assustou, a um minuto de jogo, aí eu falei, ai, esse jogo, socorro! Já tava passando mal aqui, gente, sério, de verdade, eu tremia, tremia de verdade. Aos 5 minutos o Everton fez uma puta de uma defesa de novo, e foi nas costas do Imperiur, eu falei, ai, senhor, vão jogar tudo nas costas desse zagueiro, ferrou, né, ferrou, vamos sofrer pra caramba. Aos 20 minutos teve mais uma bola do River, o Palmeiras não conseguia se encontrar em campo, o Palmeiras até tentou ali, antes de fazer o primeiro gol, até tentou chegar um pouquinho mais perto da área, mas se perdia, tocava errado, não conseguia se concentrar até sair o gol do Rony. E que golaço do Rony! Rony, amigo, nunca te critiquei! O rei da América, Rony Rústico, né, igual todo mundo falando aí, então, um golaço do Rony, e aí, o Palmeiras conseguiu se encontrar dentro de campo. Logo depois teve um gol do Scarpa impedido, que pena, né, gente? Aniversário do Scarpa hoje, mas aconteceu esse gol impedido aí, foi claro, né, nem teve como reclamar. Aos 32 minutos o Rony encheu o pé fora da área, achei que ele teria feito esse gol, esse segundo gol dele, na verdade, mas foi só um susto. E depois, aí no finalzinho lá, para os 40 minutos, o River, né, o River fez com que o torcedor palmeirense acelerasse um pouquinho mais o coração de novo, e mais foi só um susto, foi as 41, as 43, também aquela cobrança de falta na trave, ali do Everton, assustei um pouquinho, mas como eu disse, depois do gol do Rony, o Palmeiras se encontrou, o Palmeiras ficou mais tranquilo, na verdade, era o que eu estava sentindo, né, gente? É um pouquinho mais de tranquilidade, eu falei, pô, o Palmeiras precisa fazer o gol para a gente se tranquilizar um pouco mais na partida, e foi justamente o que aconteceu, aí a gente respirou um pouco, o torcedor, os jogadores que estavam em campo respiraram um pouco mais, porque o Palmeiras começou a acertar passe, né, seguraram um pouquinho mais lá atrás, como eu falei, no início da partida o Palmeiras se complicou um pouco, mas, né, o time estava nervoso, mas depois conseguimos aí equilibrar a partida depois do jogo, e foi tudo certo, apesar de a gente ter sofrido alguns lancezinhos ali no finalzinho do primeiro tempo, mas a gente foi para o segundo tempo, eu não vi a hora de acabar o primeiro tempo, a gente foi para o segundo tempo sem nenhuma mudança, né, e há um minuto o gol do Luiz Adriano, gente do céu, como eu gritei, como eu comemorei, porque como eu falei, eu comemoraria hoje, gente, um empate, porque gols fora de casa é importante, né, e eu falei, gente, se o Palmeiras empatar fora de casa hoje, eu estou comemorando, mas, gente, um empate fora de casa, um empate, mas 3x0 fora de casa, gente, pelo amor de Deus, eu não esperava isso, por mais que eu estivesse confiante, porque eu falei que o Palmeiras tinha camisa assim para ganhar, não desmereci em momento nenhum o Palmeiras, mas eu não esperava esse resultado, então, assim, gente, gritei pra caramba, eu acho que a gente já está, eu acho sim que a gente já está com o pé na final, calma, eu sei que vocês vão pedir calma, ainda tem mais 90 minutos, se o Palmeiras perder, né, gente, eu sei que no futebol tudo pode acontecer, mas, pra mim, esse jogo foi um jogo decisivo, acho que no caso da Palmeiras administrar a partida, né, e tentar aí a vaga na final, né, pra mim, esse resultado foi, assim, mais do que eu esperava, então, por isso que eu estou confiante, tá bom? O Patrick de Paula também deu um chute de fora da área, e o jogador, né, o Carrascal deles, o jogador deles foi expulso, né, e aí o Palmeiras ficou mais ativo ainda no jogo, o Palmeiras se tranquilizou mais ainda, o Gabriel Menino fez toda uma gracinha lá, né, eu acho que o Gabriel Menino foi crucial aí pra essa vitória do Palmeiras, que ele deixou o time do River totalmente desconcentrado, né, tinha jogador ali querendo ir pra cima dele, olha só o menino da base ali sabendo, né, como levar um jogo de decisão muito importante aí, e depois, aos 16 minutos teve o gol do Vinha, gente do céu, como eu gritei nessa sala, gente, pelo amor de Deus, minha voz aqui tá péssima, aos 22 minutos teve alguma substituição, teve a substituição do Zé Rafael pelo Danilo, né, o Zé Rafael que tomou um cartão, então, poder, é, não, desculpa, o Danilo que tomou o cartão, então, ele quis poupar o Danilo, né, até porque o Patrick já vai ficar fora do próximo jogo, por ter tomado o terceiro cartão amarelo, então ele quis preservar o Danilo e colocou o Zé Rafael, aos 25 minutos ele colocou o Breno Lopes, e o Veig tirou o Rony e o Scarpa, eu achei, assim, de todos o Scarpa um pouquinho mais apagado, mas eu queria dar um ponto positivo aqui ao Marcos Rocha, que, inclusive, eu falei que eu não entraria com ele, quando eu vi a escalação, até falei, até cornetei um pouquinho, né, falei, não, pô, eu queria o Gabriel Menina ali no lugar do Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha hoje foi muito bem, muitos desarmes, não comprometeu em nada, então, parabéns ao Marcos Rocha, como eu falei, gente, não tem problema nenhum de elogiar o jogador quando vai bem, né, e depois, aos 32 minutos, ele entrou com o Emerson Santos e o Willian, tirou o Patrick e o Luiz Adriano, o Emerson Santos foi pro meio, ele já fez algumas vezes essa função de volante aí, né, e o Willian também no lugar do Luiz Adriano, pra descansar um pouco o Luiz Adriano também. É, gostei do segundo tempo do Palmeiras, o segundo tempo do Palmeiras, o Palmeiras se impôs ainda mais, não deixou o River jogar, né, parecia que o Palmeiras tava jogando em casa, segurou muito bem o resultado, ainda fez mais gols, como eu falei, saiu dois gols aí no segundo tempo, então, assim, gente, tô empolgada, tô iludida mesmo, e tô mesmo, e tô muito iludida, tô fechado com o Palmeiras, né, como eu cantei aquele dia lá, e é isso, gente, tô muito feliz, tô muito feliz com essa partida do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras mostrou que pode muito mais do que a gente pensava, né, porque a gente tava confiante, mas a gente ainda tinha um pezinho atrás, mas hoje o Palmeiras mostrou que não, que eles estão, que eles não estão pra brincadeira, que eles estão lá, e que eles podem sim buscar essa Libertadores, e assim, gente, tô ansiosa, agora até chegar terça-feira vai passar, parece que um ano, né, e algo legal, até queria pontuar aqui pra vocês, ó, o próximo jogo da Libertadores, da semifinal, é um dia antes do aniversário do meu filho, dia 12, o aniversário dele é no dia 13, o jogo da final da Libertadores é no dia 30, meu aniversário é dia 31, e possivelmente o Mundial é no dia 11, o aniversário do meu pai é no dia 12, então, gente, olha, eu não sei não, viu, mas eu tô sonhando muito alto, não queria falar nada não, mas enfim, gente, foi isso, queria saber a opinião de vocês aí sobre essa partida, eu tô muito eufórica aqui, gente, tô soando pra caramba, já gritei, já comemorei, e é isso, quero saber realmente a opinião de vocês, muita gente falou aqui que poderia ser 3x0, vi gente falando 4x0, parabéns pra você aí, que pensou num placar largo, né, eu falei que eu tava comemorando apenas um empate, mas fiquei muito feliz aí, e agora é em casa, e com certeza a torcida vai fazer uma grande festa, e vamos que vamos, vamos buscar essa Libertadores, gente, então é isso, um beijo no coração de vocês, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final, até mais, e avante palestra, eu tô fechado, com o verdão, e agora não tem mais conversa, fui, partiu, um beijo meus amores, avante palestra,